Moral hein galera Coffee Duty novo tá bonito pra caramba Mas a única coisa que comoda Olha o barulhão do PS4 Pro Olha isso Nossa senhora cara Espero que na próxima geração Os caras melhorem esse aspecto Do Playstation Isso daí a Microsoft Pelo menos tá de parabéns Porque o Xbox em qualquer jogo Ele é silencioso Xbox One X O Xbox One X